Música Na próxima quarta-feira o vereador Pastor Elias se reúne com representantes do GGM, Ministério Público e também da Polícia Rodoviária Federal para tratar de alguns assuntos referentes à realização da festa da pecuária aqui no município de Anápolis. Então durante o encontro também está previsto a presença de representantes do sindicato rural daqui do município. Vamos ouvir o vereador sobre os motivos que levaram então a este grupo a realizar esta reunião no GGM. Lembrando novamente quarta-feira às 10 horas da manhã. O que acontece é o seguinte, primeiramente eu tive um sonho, a Valência que foi um sonho. E depois me veio a preocupação do que eu vi no sonho, que é um acidente muito forte ali paralelo a 153 de frente à pecuária. E aí eu coloquei no meu coração que se fosse de Deus aquilo ali alguém ia me procurar. Aí o policial rodoviário federal me procurou e aí não conseguiu falar comigo e eu retornei para ele, que é o inspetor Stefferson, que hoje ele está no lugar da Alessandra, que é a coordenadora geral da PRF aqui em Anápolis. Então ele veio ao meu gabinete e nós conversando e ele me passou a situação e eu procurei a ele como que está. Ele disse, olha pastor, nós não fomos comunicados do evento, ficamos sabendo através de folder de rua da questão da pecuária. Daí quando chegou os documentos para eles avisando da festa, ele deu um parecer desfavorável para a realização do evento. Porém a palavra final não é deles, porque aquilo lá envolve o DENIT e também é preciso da manifestação do Ministério Público Federal. Eles encaminharam um ofício ao Ministério Público Federal, contando o evento. Então estava aguardando a resposta e diante disto eu comuniquei ao presidente do sindicato rural, ao senhor Pedro, procurei ele, me atendeu. E nós sentamos, conversamos, conversei com o doutor Gleis, que é do GGM, que faz parte da segurança aqui do município. E nós marcamos uma reunião para quarta-feira, às 10 da manhã, no GGM, para tratar a respeito do assunto, que agora vai ter que correr. Porque senão pode, às vezes, que não se realize o evento, dependendo da situação, da resposta do Ministério Público Federal e pelo que a Polícia Rodoviária Federal manifestou no ZAL. Quanto ao evento. E aqui para nós é o seguinte, eu não sou contra a pecuária, aliás, eu quero ajudar, porque é uma festa grandiosa do nosso município, da nossa cidade. Porém, para se realizar uma festa próximo à BR Federal, é preciso que se comunique aos órgãos competentes, no caso, DENIT, NTT e a Polícia Rodoviária Federal. Porque envolve vida, e muitas vidas. Inclusive, quero deixar aqui um apelo para você que vai assistir. Indo à pecuária, providencie alguém para dirigir para você, porque bebida e volante não funcionam. Eu acho que um aviso, aquilo que Deus dá para a gente e mostra, é para evitar um desastre amanhã. Muitas vidas se perder, porque de 100% que entram na pecuária, eu acredito que 90%, 92% vão tomar bebida alcoólica. E não funciona com o volante. Não é verdade? Então, é essa a nossa preocupação. Mas eu creio que Deus vai abrir as portas, vai dar certo, que vai chegar um consenso. E o Ministério Público Federal, vendo a segurança que tem, porque para fazer isso, é preciso que tenha uma resposta, tenha um respaldo da Polícia Rodoviária Federal e agora do Ministério Público Federal, porque já foi provocado pela Polícia Rodoviária Federal. Mas eu creio que vai dar certo. Tomara que dê, porque nós estamos lutando para isso, para que se realize, porque é uma festa importante para o nosso município. E não foi por não querer que o Pedro e que o pessoal da pecuária não fizeram. É porque esqueceram ou passou na memória. Mas estamos atrás, vamos correr atrás para que se realize a festa, mas com segurança. E que nós não tenhamos vidas perdidas através de acidentes ali na BR. Inclusive o Policial Rodoviário Federal me disse para mim no meu gabinete que todos os dias eles vão fazer blitz na saída da pecuária. Você que vai beber e que vai pegar o volante, pode ter certeza, vai ser apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Legenda Adriana Zanotto